O mercado de scooters não para de crescer no Brasil e a Dafra apresentou um novo modelo ao mercado brasileiro. A Cruisin é fabricada pela Sim e é a aposta da Dafra para brigar no segmento de scooters de 150, 200 cilindradas. Se você é novo por aqui, eu sou Amanda Pagliari e esse é o canal de moto mais sermoso do Brasil e você vai saber tudo sobre a Cruisin 150, características técnicas, desempenho na cidade, inclusive como que a suspensão se saiu, pontos positivos, negativos, valor do consumo seguro e muito mais. A Sim é uma fabricante taiwanesa de sucesso e no Brasil vários produtos são comercializados através da Dafra. O primeiro deles aí, mais famoso, foi a Citicon. Posteriormente, a parceria foi estendida com a Nex 250, 300, Maxine e NH 190. O design da Cruisin é muito bonito e chama a atenção por onde passa. Eu acho que essa cor aqui, preto fosco, com os detalhes aí em black piano, ficaram muito bonitos. E o recorte aqui dos piscas ornou muito bem com a carenagem e te respondendo, Diego, só LED na lanterna e na luz aqui de posição, farol e piscas em lâmpada. A Cruisin vem equipada com motor monocilíndrico de 149 centímetros cúbicos, reestrigeração líquida, que geram aí 12,5 cavalos de potência a 8 mil giros e 1,22 kgfm de torque a 6 mil giros. É uma scooter automática com transmissão CVT, ou seja, você não precisa trocar as marchas. Aqui, ó, no manete direito fica o freio dianteiro e aqui no manete esquerdo fica o freio traseiro. Aqui no punho direito fica o botão de ignição do scooter e aqui do lado esquerdo nós temos a buzina. Deixa eu ligar aqui a moto. Ó, seta, né, pra esquerda, pra direita. Não tem pisca-alerta e esse barulho ela faz assim mesmo. E aqui nós temos o farol, farol alto e tá vendo escrito aqui, ó, sit open? Pois é, é só apertar aqui pra baixo tudo que o assento abre. O assento ele só abre com o botão se você estiver com a chave no contato da scooter. Você também pode abrir o banco girando aqui como é tradicional nas scooters, só girar a chave ao contrário que abre. E debaixo do assento tem capacidade para 18 litros. E na prática, André, que te respondendo, cabe um capacete fechado, aqui, ó, tamanho 58, um par de luvas. Capa de chuva só vai caber se você colocar dentro do capacete, porque o espaço ele é apertadinho, mas cabe mesmo um capacete fechado sem dificuldades, ó. Ela é um scooter baixa, são 77 centímetros aqui do banco até o solo. Claro, ela está no cavalete central, mas eu consigo colocar os dois pés no chão com facilidade. O peso seco dela, sem considerar os líquidos, é de 130 quilos e ela tem tanque de combustível com capacidade para 6 litros. Ela tem piso plano, eu gosto muito de scooters com piso plano, porque dá para carregar várias coisas. Inclusive, ela tem um ganchinho aqui para você levar mochila, sacola, com facilidade. E uma coisa muito bacana é que esse recorte aqui na carenagem permite que você coloque os pés aqui para frente, trazendo mais conforto na pilotagem. Como eu tenho as pernas um pouco compridas, em algum momento ali pilotando, muitas vezes aconteceu, na verdade, de eu bater o meu joelho aqui no scooter. Então, isso pode ser um ponto negativo aí para as pessoas muito altas. E a suspensão dianteira vem com garfo telescópico com 100 milímetros de curso e na traseira duas molas com 75 milímetros de curso e ajuste aqui na precarga da mola com auxílio de ferramenta. Ela vem com freio a disco nas duas rodas. E o sistema de frenagem CBS, ou seja, quando você aciona apenas o freio traseiro, ele também estará acionando automaticamente o freio dianteiro de maneira hidráulica. E o bacana desse scooter é que ela vem com mangueira de Aero Keep. Isso é bem legal porque geralmente a gente vê apenas em motos aí de alta cilindrada. E as rodas são de liga leve, Aero 14 e pneus sem câmara de ar. E aqui na parte esquerda da scooter, olha só, temos um compartimento sem chave para você colocar pequenos objetos como carteira, chave, celular. E o bacana é que você consegue recarregar aí seu smartphone sem a necessidade de um adaptador. Porque a tomada que vem aqui, ó, já é USB direto. Então, é só colocar o cabo e recarregar. E o painel dela é 100% digital. Vou mostrar aqui para vocês. É uma tela em LCD que traz ótima luminosidade de dia e também à noite. Aqui em cima nós temos o contagiro. Aqui no meio, velocímetro. Aqui embaixo é o odômetro total e tem apenas um parcial. Aqui na parte de cima nós temos a informação de relógio. E também da voltagem da bateria. Aqui no cantinho direito nós temos o medidor de combustível. Aqui dos lados nós temos as luzes espias, né? Aqui o indicador de farol alto, né? Aqui, ó, seta para a esquerda, para a direita. E aqui temos outras luzes espias. Agora vou rodar com a Cruzin 150 pelas ruas de São Paulo para te falar o desempenho dela na cidade, aí no trânsito, ver se é um scooter ágil e como que ela se sai na buraqueira de São Paulo que eu sei que é a dúvida de vocês. E também finalizar o vídeo com os pontos positivos, negativos, valor do seguro, consumo e muito mais. Vem na minha garupa. Vem na minha garupa. Saiu na frente da PCX, hein? Não ia falar nada. Mas saiu, hein? Te respondendo, Bruce Santana, ela sim compete com scooters aí na faixa de 150 a 200 centímetros cúbicos. Poxa, ela é uma scooterzinha ágil, bem ágil no trânsito, me surpreendeu. A saída dela, o arranque dela do farol é bem forte. Ela tem menos potência aí que PCX, então acredito que de final dê menos, porém, fiquei muito surpresa com o desempenho dela de saída mesmo, né? Achei ela bem forte. Bem, de agilidade, nossa, faz jus ao segmento de scooter, que é um veículo para você se locomover na cidade com agilidade e facilidade. Então, quem comprar esse scooter não vai ter dificuldade para andar aí no corredor, no trânsito pesado. Eita, nossa, desviado os buracos. Cada buraco, falando em buraco, os meninos querem saber sobre a suspensão, né? Como funcionam aí os amortecedores da dona Cruzinho. Então, asfalto não é sinônimo de que vai ser liso, então, ser um veículo para a cidade não quer dizer que vai rodar no asfalto nas melhores condições, né? A gente tem a mania de dizer que mototrail é feito para fora de estrada, interior, mas, olha, a gente acha cada buraco, cada irregularidade aqui nos centros urbanos que eu vou te falar, viu? Bem, a gente sabe que suspensão não é o forte aí da categoria scooter, elas têm um curso baixo, são poucas as scooters que oferecem um pouco de conforto, a maioria aí tem a suspensão muito ruim. E, respondendo vocês, meninos, na suspensão da Cruzinho não é a melhor do mundo, na verdade, senti incômodo por muitos momentos. Então, eu acho que precisaria melhorar um pouco, tá bom? E, complementando aí, Felipe, a suspensão da Cruzinho é pior do que a suspensão, do que a sitcom, tá? Então, se você andasse na Cruzinho, por exemplo, você ia sofrer um pouco nos asfaltos irregulares, da buraqueira, é bom evitar buraco, né? Para não sentir aí batendo. Enfim, para o garupa é pior, eu andei de garupa, mas eu vou comentar mais sobre isso nos pontos positivos e negativos no final do vídeo. Steffen, eu acredito que para pessoas altas essa scooter não seja a melhor opção. Então, em alguns momentos eu bati o meu joelho aqui nessa parte da carenagem, principalmente aí quando tem asfalto irregular, né? Que eu vou andando um pouco para frente, bati e ficou doendo o joelho, viu? Então, você que tem aí em 80 e poucos, meu Deus, você vai sofrer. Por isso que eu falo que o ideal é você ir lá na concessionária, subir na scooter, ver se ela veste você, para não ter problema, viu? Eu acabei não comentando, mas é uma ótima opção para quem está iniciando no mundo das duas rodas, para quem procura aí um veículo ágil para se locomover, com certeza não vai ter problemas com essa scooter. Eu já rodei bastante com essa scooter pela cidade e respondendo aqui o Jimmy e o Rodrigo, eles querem saber a autonomia dessa scooter, considerando o tanque de combustível de 6 litros e o consumo que eu fiz aí, cerca de 29, 30 km por litro, dá uma autonomia total de 180 km com o tanque. Lembrando, claro, que a autonomia depende muito da tocada do piloto e também esse motor ainda não está amaciado, é novo. Pode ser que depois ele faça o consumo melhor. Em relação ao seguro, a gente sabe que depende do perfil de cada pessoa, como idade, cidade, onde mora. O bom é que você pode fazer o seguro para o seu perfil, pegar o valor na hora no site da Protect Me. Eles são parceiros aqui do canal Motoplay, eu fechei o seguro da minha moto, então você pode confiar. Eles não são uma seguradora, eles vendem seguros de seguradora, tem diversas opções, tem furto e roubo, tem só rastreador, então dá uma olhadinha no site protectme.com.br. Eu vou fazer aqui uma cotação ao vivo, vou pegar aqui o perfil de homem, 45 anos, vou pegar aqui um CEP da Moca, Zona Leste de São Paulo, e o valor para furto e roubo com guincho 24 horas saiu R$ 990,00, esse valor é anual, mas com o meu cupom Motoplay ou o link que está aqui na descrição, para o mesmo seguro, o valor ficou R$ 780,00. Então, descontão, vale muito a pena, faz a simulação do seguro no link que está aqui na descrição e no primeiro comentário que já está com desconto e serve para todo o Brasil. Agora eu vou falar os pontos positivos e negativos, claro, na minha opinião, eu não sou dona da verdade, inclusive você pode complementar, comentar ou até discordar usando os comentários de maneira respeitosa, mas precisa estar inscrito neste canal para fazer parte da família Motoplay. Agora começando pelos pontos negativos, o primeiro deles é suspensão. A gente sabe que suspensão não é um ponto forte das scooters, né, geralmente bate mesmo, tem um curso baixo, o da Cruisin deixou um pouquinho a desejar, principalmente da dianteira, então ponto negativo. Outro ponto negativo é que ela é um scooter barulhenta, tá, não só quando você dá a seta, que fica aquele barulho, né, para te lembrar, inclusive, de desligar, isso pelo menos é bom, como também acho que o CVT, né, o motor é um pouquinho barulhento, então isso é um ponto negativo na minha opinião. Outro ponto negativo é que scooter, ela é muito baixa e o cavalete, ele fica muito próximo do solo, e aí qualquer trepidação, buraco, o cavalete bate no chão, você sente, principalmente com garupa. Carupa, andei com garupa com ela e chegou a pegar, para você ter uma ideia, tartaruga de shopping ali no estacionamento, pegou o cavalete. E falando em garupa, é outro ponto negativo, se você vai levar garupa com frequência e por muitas horas, pense bem, porque eu andei na garupa e a suspensão batia direto nas minhas costas, pior do que o piloto, então pilotando, eu não senti tanto desconforto quanto na garupa, então pode ser que seu garupa ou sua garupa sofra bastante se você for trafegar por ruas bem esburacadas. Outro ponto negativo é que o farol desse scooter é em lâmpada, não é em LED, as principais concorrentes trazem LED no farol, então acho que deixou a desejar aqui a cruzinha. Outro ponto negativo é a baixa rede de concessionárias da Afra, aí nos últimos anos fecharam muitas, deixando muitos proprietários na mão, não só para a pessoa fazer as revisões, como também para adquirir peças, então esse é um ponto negativo. Outro ponto negativo é que pessoas altas assim como eu, ou até maior, podem bater o joelho aqui na carenagem da scooter, aconteceu comigo diversas vezes, mesmo indo para trás o máximo que eu conseguia, pilotando eu batia o meu joelho, então antes de comprar eu recomendo você ir em uma concessionária, sentar no scooter e ver se ela veste bem em você. Agora eu vou falar os pontos positivos, começando aí por esse recorte na carenagem, que eu achei bem legal, porque faz com que você coloque o pé para frente, deixando a pilotagem ainda mais confortável. E claro, né, que o fato de ser piso plano também é um ponto positivo, mas como não é um diferencial aí frente às concorrentes, tudo bem, mas esse recorte eu achei bem legal, porque deixa a pilotagem aí mais prazerosa. Outro ponto positivo é o motor, embora ele tenha menos potência e torque do que a PCX, eu achei esse motor bem esperto ali no trânsito, na saída do semáforo, do farol, deixava várias motos e scooters para trás, bem esperto, ágil, gostei muito. Outro ponto positivo foi o freio dianteiro, achei que ele mordeu muito bem, me passou segurança, e o sistema CBS achei bem calibrado, às vezes usando o freio só traseiro, né, para testar, não senti muita interferência no dianteiro, então ó, ponto positivo dos freios. Complementando os freios, outro ponto positivo é que ela vem com mangueira de aerokeep de série, isso é muito legal, porque tem motos aí mais caras e maiores que não vem com isso de fábrica. Eu sei que gosto, cada um tem o seu, mas o design dessa scooter é um ponto positivo, na minha opinião, o design dela muito bonito, os detalhes meio que um cargo, bem legal, né, Atena? Você também gostou do design do scooterzinho, Atena? Vai falar o pessoal, se inscreve no canal. Ela que falou, gente. Não falei, não. Ela que falou, já deixa o like, se inscreve no canal que a Atena aqui pediu. Ó, é uma quita, viu? Eu sei que vocês vão perguntar nos comentários. É uma quita, o nome dela é Atena, né, bebê? Voltando para os detalhes, eu achei ela bem acabada, o acento, tem um nome sim aqui estampado, a alça do garupa achei muito bonita, tem uns detalhes aqui da afra. Inclusive a lanterna, gente, é um formato de Y, né, pela marca sim, que é a fabricante. Então eu gostei bastante do acabamento, dessa cor, então ponto positivo. Outro ponto positivo é que a tomada USB que vem no scooter não precisa de adaptador. Já é ali a tomadinha USB, então isso é bem legal que você não precisa comprar um adaptador. Outro ponto positivo, mas com ressalvas, é o painel. Eu achei ele bem bonito, traz uma boa visibilidade de dia e também à noite. Eu acho que ficou faltando informação de consumo, médio ou instantâneo. Inclusive o sistema Eco, que mostrasse aí que você está numa pilotagem econômica. Mas é isso, fora essa informação que ficou faltando, achei o painel bem legal. E ele está disponível em três cores, com preço público sugerido, a partir de R$ 14.490,00. Então é isso, se você gostou desse scooter, deixa o like, compartilha com os seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão gostar de conhecer esse scooter, mais uma opção aí no mercado. Me fala se você tem uma ou você gostaria de comprar, escreve nos comentários que eu quero saber. Ó, Atena, essa aqui está bonita, está pedindo que você se inscreva no canal. Se inscreve no canal para eu ganhar ossinho de cachê. Dei, fala para ele, deixa o like. Deixa o like aí, galera. Então é isso, até a próxima. Molto beijo. Vem, Atena, vamos, Atena.